Bom, terminamos este curto ciclo e este resumo sobre o percurso de Manuel Cerveira Pereira com esta música da Mãe da Maravilha, do final do século passado, evocativa de São Filipe de Benghiel. Efetivamente, faltou-me dizer acerca de Cerveira Pereira justamente a última fase do seu percurso. Em 1619, depois de durante cerca de dois anos ele ter andado a pedir tudo, quer ao governador de Luanda, quer ao próprio direito de Portugal, que lhes dessem recursos para poder ir ao Sumbamuela, onde efetivamente eles julgavam que havia cobra, mas sem conseguir nenhum apoio, os seus homens acabam por se revoltar e Cerveira Pereira segue para Luanda amarrado e amordaçado num batel, num barco. Em 1620, isto aconteceu em 1618, em 1619, Cerveira Pereira consegue voltar não só a São Filipe de Benghiel, mas também ao próprio Sumbamuela, onde vai analisar algumas recolhas do suposto cobra. Leva-as a Luanda, entrega-as aos jesuítas, mas os jesuítas chegam à conclusão de que não se tratava de cobra, que aquilo era falso. Cerveira Pereira é muito doente, escreve para o rei Felipe II, III de Espanha e II de Portugal, pedindo-lhe que efetivamente o ajudasse a regressar a Portugal e também que abandonasse de vez aquela feitoria de São Filipe de Benghiela. E, efetivamente, o rei concede-lhe essa vontade, mas quando chega essa mensagem a Luanda, que é onde o Cerveira Pereira se encontra, Cerveira Pereira já tinha falecido. Coisa curiosa, após a morte de Cerveira Pereira, e ao contrário do que foram os seus signos, São Filipe de Benghiela manteve-se, aquilo que até 1799 os portugueses chamavam Reino de Benghiela, que concorria com o Reino de Angola. Bem, e ainda bem, caso contrário, não havia os bingolenses, nomeadamente o PPTL, o Raul Telgado, algumas composições da Mãe da Maravilha, enfim, a própria Benghiela, que não é a minha terra, eu sou de mais a norte, eu sou do rango de Angola, de Luanda, mas onde vou sempre com o maior prazer e se eu vivesse em Angola apresentamente, era justamente em São Filipe de Benghiela que gostaria de viver.